Música No dia da virada do ano, fogos para comemorar, mas é preciso cuidado. E um alerta também para quem vai passar o ano novo em embarcações. Começam a valer amanhã as novas regras para os planos de saúde. E uma retrospectiva dos principais fatos do primeiro ano do governo Dilma. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A meia-noite de hoje, um ano novo, com comemorações e fogos de artifício. Os postos do Corpo de Bombeiros das cidades vão estar em alerta para qualquer emergência. A repórter Aline Bastos mostra alguns cuidados que devem ser tomados na hora de utilizar os fogos. Muito usados no Réveillon, os fogos de artifício podem trazer grandes problemas quando não são manuseados de forma adequada. Podem trazer sequelas graves. Podem causar até a morte. Por isso, é importante que as pessoas estejam bem atentas ao perigo. Informação é fundamental. Nos últimos 10 anos, mais de 100 brasileiros morreram vítimas de queimaduras por fogos de artifício. Mais de 6 mil internados. E só de janeiro a outubro deste ano, mais de 460 pessoas foram hospitalizadas. Os dados são do Ministério da Saúde. E o Corpo de Bombeiros orienta. Para evitar problemas, é necessário sempre seguir regras de segurança. Que regras são essas, Major? Bom, a primeira regra é comprar sempre uma loja credenciada pelo Departamento de Explosivos da Polícia Civil. A segunda regra, ao comprar, leia sempre o manual de instrução. Porque ele já dá as regras básicas de segurança. E em terceiro, nunca ingerir bebida alcoólica se você sabe que vai soltar fogos de artifício. Perde a coordenação motora e aí o acidente é eminente. No caso de um rojão como esse, é preciso ter uma base para não usar as mãos. O apoio é feito com pedras para que a estrutura não balance com o vento e não caia. O lugar precisa estar bem longe de residências, fiação elétrica, hospitais e postos de combustível. Ao acender, é preciso dar distância, de costas, sem perder o foco no fogo de artifício. Major, nesse caso aqui deu certo, mas se der errado, o que a pessoa deve fazer? Sim, se o fogo de artifício vier a falhar, você aguarda uns 10 minutos, não olha para ir apontando para o seu rosto. Pega esse fogo de artifício, esse rojão, coloca num balde d'água para inutilizar essa pólvora. Tudo isso é para garantir uma festa da virada de ano sem problemas. É, e muita gente gosta de comemorar o ano novo em embarcações, mas é preciso cuidado. Todos os tripulantes e passageiros devem ter colete e salva-vidas. Além disso, a quantidade de pessoas deve respeitar a capacidade de cada embarcação. Um fim de ano diferente, com diversão em plena água. Muita gente vai passar a virada do ano em barcos, seja em rios, lagos ou no mar. Edmilson é comandante dessa embarcação. Hoje à noite vai receber convidados para o Réveillon. Ele trabalha com turismo e há quatro anos faz viagens pelo Lago Paranuá, em Brasília. Edmilson diz que não abre mão da segurança dos passageiros. Mas tem que obedecer, na verdade, todos os itens de segurança. Quando se estabelece uma norma, é já em função de todo um conjunto de estudos, para que as pessoas, ao utilizarem aquele equipamento, eles tenham exatamente a segurança devida. Para não embarcar numa furada, é preciso ficar atento a alguns detalhes impostos pela legislação. Os barcos devem respeitar a capacidade máxima de passageiros. Colete e salva-vidas com fácil acesso e de acordo com o número de tripulantes, sendo 10% destinados a crianças. É necessário ainda observar a documentação do condutor. Ele precisa ter habilitação específica e título da inscrição da embarcação na Marinha. E assim como o motorista de automóvel, não pode beber de maneira nenhuma. Para garantir que as regras de segurança sejam cumpridas, a Marinha vai manter um esquema de vigilância em todo o país. Se tiver alguma suspeita, não entre nessa embarcação. Verifique, saiba primeiro quem é o condutor dessa embarcação. Entre em contato com o comandante da embarcação ou o seu responsável. Verifique se realmente quem apresente, de possível, se apresentar até o condutor da embarcação. Para denunciar irregularidades em embarcações, basta ligar para o número 185. Segurança, habitação, saúde e tecnologia. Um ano marcado por conquistas. Veja agora as ações que mudaram a vida de muitos brasileiros na retrospectiva 2011. São duas horas e cinco minutos da tarde em Brasília. Neste momento, Dilma Rousseff deixa a Granja do Torto e segue para a cerimônia de posse, que vai torná-la oficialmente a primeira mulher presidente do Brasil. Na presença de parlamentares e convidados, a presidenta e o vice-presidente fizeram o juramento constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em seguida, foi feita a leitura do termo de posse e a assinatura do documento. A partir deste momento, o Brasil passou a ser governado por uma mulher. A partir deste momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimento na mesa. Enquanto houver famílias nos exalento das ruas. Enquanto houver crianças pobres, abandonadas à própria sorte. Balões para celebrar a saúde feminina e um time reforçado de celebridades para conscientizar a população. A escolha do Teatro Amazonas, em Manaus, para ser o local do lançamento da campanha, não é por acaso. A região norte registra mais do que o dobro do número de ocorrências de câncer do colo de útero do que o resto do país. Esse grande programa tem como objetivos iniciais, primeiro, garantir que mais de 75% das mulheres que estão na faixa etária de alvo, de maior risco, para resolver câncer de colo de útero, tenham os exames preventivos realizados. Eu quero garantir uma cobertura para as mulheres de 100% para elas saberem se tem ou se não tem câncer de colo de útero. Para que elas possam ter uma perspectiva de cura cada vez maior. No setor da saúde, as mulheres passam a contar com o Rede Segoia, programa que oferece tratamento integral desde a gravidez até os primeiros anos de vida do bebê. A mulher precisa de ter um tratamento permanente de saúde, como qualquer ser humano, mas quando a gente fala mulher, porque tem especificidades aí, que são coisas da natureza própria da mulher. A partir de amanhã, entra em vigor a norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determina que as operadoras de planos de saúde deverão oferecer cerca de 60 novos procedimentos aos segurados. A nova norma vale para os planos novos contratados após janeiro de 1999. Entre os novos procedimentos estão a cirurgia por vídeo de redução do estômago e acesso a medicamentos para artrite reumatoide e câncer, além de exames como o PET-SCAN. A ANS determina também prazo de sete dias para marcação de consultas por meio dos planos de saúde. Neste ano, o Brasil deu um passo importante para resgatar parte de sua história referente ao período da ditadura militar, regime que vigorou no país entre 1964 e 1985. Em novembro deste ano, foi criada a Comissão da Verdade para investigar sem caráter punitivo as violações dos direitos humanos e também foi sancionada a Lei de Acesso à Informação. A repressão deixou famílias inteiras sem saber o paradeiro de centenas de perseguidos políticos. Essa é a história de Yara. Ela perdeu o marido, Arnoldo Cardoso Rocha, e os irmãos Yuri e Alex Xavier Pereira. Os três foram assassinados durante o regime militar. Anos mais tarde, ela descobriu que o governo daquela época usava a técnica de enterrar os militantes com nomes falsos para esconder os crimes. Um dos irmãos de Yara foi sepultado clandestinamente no cemitério de Perus, em São Paulo. O Alex, ele foi enterrado com nome falso. Uma tia minha descobriu, por casualidade, ela foi enterrar o marido em Perus e viu que naquele cemitério ela nunca tinha procurado os sobrinhos. E começou a busca. E aí o administrador desse cemitério, que era o Seu Antônio, com pena já dela, ele sabia o mecanismo, ela levou a notícia e viu lá que usava o nome falso de João Maria de Freire. Quase três décadas desde o fim da ditadura militar, o Brasil criou em novembro deste ano a Comissão Nacional da Verdade para investigar graves violações de direitos humanos no período. Mas o grupo não tem caráter de punição. Isso quer dizer que a Comissão não pode processar ou condenar pessoas denunciadas. A Comissão Nacional da Verdade vai ter dois anos para trabalhar e dar respostas sobre o passado. É a garantia de direito à memória e à verdade. O povo sem memória não constrói seu futuro. A democracia brasileira, a consolidação da nossa democracia, depende, na verdade, de desvendarmos o nosso passado histórico, de passarmos a limpo e de construirmos um futuro em que nele não se repitam os fatos de violações do passado. A Comissão da Verdade tem o dever de buscar e divulgar informações sobre violações aos direitos humanos que ocorreram durante a ditadura militar. Documentos oficiais estão disponíveis em locais como este, o Arquivo Nacional. Aqui é possível solicitar dados sobre mortes e desaparecimento de militantes de esquerda, a movimentação de partidos políticos e até sobre a censura, a liberdade de expressão. Nessas estantes estão guardados cerca de 16 milhões de páginas sobre o período ditatorial. Recolhidos entre 2006 e 2010, muitos documentos já foram digitalizados pelo Arquivo Nacional em Brasília. Sob vigilância de 24 horas, gavetas preservam o acervo produzido pelo extinto Sistema Nacional de Informações e Contra-Informações, SNI. Fichas, fotos, jornais, filmes, disponíveis a todo cidadão interessado em pesquisar sobre fatos ocorridos naquela época, já que a lei de acesso a informações públicas acaba com o sigilo eterno de documentos. Em primeiro lugar, toda pessoa que está citada nesse acervo tem direito e pode acessar e pode pedir cópias de todos os documentos nos quais ele está citado. Uma pessoa que vai fazer uma pesquisa temática, por exemplo, e não é o próprio interessado, ele vai ter acesso ao tema, mas se caso haja informações que podem violar a intimidade e a vida privada, essa pessoa será preservada. E no caso específico da Comissão Nacional da Verdade, todo e qualquer documento, claro, estará à disposição. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Acompanhe agora outros momentos que marcaram o primeiro ano do governo Dilma. As famílias que recebem por mês até R$ 70,00 por pessoa vivem na pobreza extrema, de acordo com o governo federal. Hoje são mais de 16 milhões e 200 mil brasileiros que estão na miséria. Para traçar esse limite, foi considerado o índice das Nações Unidas de R$ 1,25. E também foram usados critérios do programa de transferência de renda Bolsa Família. Para acabar com a miséria, até 2014 serão destinados R$ 20 bilhões por ano do governo federal. O plano também tem um efeito. O de gritar, o de afirmar para todos nós que a miséria ainda existe no Brasil. Este, talvez, seja o grande mérito desse plano, porque é trazer para a pauta de todos os governos o objetivo, o compromisso, a determinação em lutar a cada dia para que o Brasil não tenha mais miséria. O trabalho vai envolver todo um cruzamento de cadastros, como eu comentei, no caso do Pronaf, nos cadastros de bancos, nos cadastros de companhias de energia elétrica dos estados. Estamos cruzando um conjunto de informações para garantir, num primeiro levantamento, ainda usando inteligência, portanto, usando dados, estatísticos, encontrar uma parcela dessas 800 mil famílias. O Bolsa Família, hoje, ele vai ter um reajuste muito significativo. Nós vamos dar um reajuste para o Bolsa Família, beneficiando a quem tem mais filhos. Porque as famílias com mais filhos são aquelas também que têm maior dificuldade de enfrentar a vida e que têm um nível de pobreza maior. A política do Minha Casa Minha Vida, ela é uma política parceira de vários programas. Hoje, nós temos e podemos fazer esse tamanho de subsídios e financiamentos, porque a nossa política unificou todos os programas sociais de habitação que existiam na esfera do Governo Federal e os ampliou. Na certeza de que era obrigação e é obrigação do Governo Federal assegurar, quando ainda há uma grande desigualdade em nosso país, que as camadas da população com mais baixa renda possam ter acesso à sua moradia. Uma família com casa própria tem muito mais condição de dar educação de bom nível a seus filhos, de propiciar uma boa alimentação e cuidar melhor da saúde. Terá ainda mais tranquilidade para desempenhar com mais dedicação as suas obrigações. A pesca é uma das principais atividades econômicas das cidades banhadas pelo Rio Xingu no Pará e também um grande atrativo para o ecoturismo na região, que em breve vai receber a usina hidrelétrica de Belo Monte. Aproveitar este potencial turístico está no Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. O Rio representa para mim uma beleza fantástica, tudo de belo que tem no mundo é o nosso Xinguzão. A paixão de Oscar pelo Rio Xingu revela a importância da atividade pesqueira para a região. A pesca artesanal, feita com linha e anzol, é uma das principais oportunidades de emprego e renda da população ribeirinha. A pesca para mim é tudo, se eu não pescar, para mim eu morro dentro de casa de preguiça. Tem que estar todo dia no Rio, eu gosto de pescar, adoro pescar. No Xingu, há cerca de 4.600 pescadores profissionais cadastrados no Ministério da Pesca. Mas a pesca amadora, que não é voltada para comercialização, também é muito comum por aqui e é uma das modalidades de ecoturismo que mais crescem no país. Numa volta com o barco, nossa equipe também encontrou pescadores mais aventureiros. Eles mergulham até 15 metros para pegar peixes ornamentais. A gente mergulha no fundo do rio, né? Aí eles ficam, quando é muito escuro, a água fica fora, em cima da pedra. A gente pega esse daqui, prensa ele e pega com a mão. E não é muito perigoso? Não, não. Ele é até pequeno, né? Não faz medo. A pesca esportiva também atrai milhares de turistas todos os anos para a Amazônia. Só que no Rio Xingu, em Altamira, cerca de mil pessoas de todo o país participam de um torneio de pesca de pacu de seringa, que acontece na época da cheia do rio, normalmente no primeiro semestre. É um evento que já é tradição e também faz parte da Paratour, né? Que é um evento turístico realmente aqui no nosso município. O município quer apoio para melhorar o acesso à cidade e atrair mais turistas. Ações previstas no plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. Com essa parceria com o governo federal, com certeza o nosso objetivo é expandir mais essa questão do turismo, principalmente a turística de pesca esportiva aqui no nosso município. E com a construção da usina de Belo Monte, o Ministério da Pesca acredita que a produção de peixes também vai ser valorizada. Nós vamos investir principalmente na aquicultura, na criação de peixes. Para se ter uma ideia, se pegarmos 1% do lago, nós poderemos produzir 90 mil toneladas de peixes. Então, o lago também é uma oportunidade econômica para essa região. A gente espera que com a barragem, fechamento de 5, 6 anos que ela vai ter, que quando eles abrirem isso, aquele peixe que era porco, com certeza na época aí já tem bastante e ele vai começar a aparecer. É bom para o pescador. E agora outros fatos que fizeram parte do primeiro ano do governo Dilma Rousseff. Em Nova Iorque, um dia antes de ser a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da parceria global para o governo aberto. O projeto tem o objetivo de colocar à disposição do público o maior número de informações não confidenciais sobre a administração de diversos países. A meta é buscar transparência, participação política e um elevado nível de democracia. A experiência brasileira levada a Nova Iorque de divulgação de informações públicas funciona desde 2004 com o portal da transparência. Avançamos muito em nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a abertura da gestão pública. Hoje o governo federal deu mais um passo para dar transparência à história do Brasil. Todos os brasileiros, sem exceção, poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública. Em seis meses, cada órgão público terá que publicar em página na internet informações completas sobre sua atuação, suas decisões, sua gestão orçamentária. O sigilo não oferecerá nunca mais guarida ao desrespeito aos direitos humanos do Brasil. O que eu quero é que a história do Brasil seja contada exatamente como ela foi e que a dignidade de patriotas como Carlos Marighella seja restabelecida exatamente do modo com que ela foi construída. A prioridade da economia mundial neste momento deve ser solucionar o problema dos países em crise de dívida soberana. O governo está diante da conjuntura que nós estamos vivendo, está atento e tem tomado todas as providências necessárias para fortalecer a nossa economia, para estimular a atividade produtiva, para preservar a criação de empregos e não se afastar um milímetro sequer de seu modelo de desenvolvimento com estabilidade, com distribuição de renda, com inclusão social. Nós elevamos a classe média 39,5 milhões de pessoas e é esse mercado que nós queremos preservar. E aí o Super Simples e o MEI são instrumentos fundamentais. A importância da pequena empresa é inegável porque ela constitui a base da estrutura produtiva brasileira e nós queremos que a microempresa ou a pequena empresa amplie o seu papel na produção brasileira. Eu lanço hoje aqui o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. O lançamento do Pronatec constitui o cumprimento de um compromisso meu de campanha. Por essa razão é que estamos aqui, neste momento, promovendo as condições para que nós possamos dar um salto de qualidade na valorização de nosso potencial humano. Convido os povos do mundo inteiro a conhecer melhor o Brasil e os brasileiros. Vocês encontrarão um país muito bem preparado para realizar a Copa do Mundo. Com toda a infraestrutura necessária, estamos fazendo a nossa parte para que a Copa do Mundo de 2014 seja a melhor de todos os tempos. Autonomia, inclusão, oportunidade. Viver sem preconceitos, sem barreiras. Numa sociedade com acesso à cidadania a todos, sem distinção. Essas são as principais propostas do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito, e mais pessoas como eu, teria a oportunidade de mostrar a cara dentro do mercado de trabalho? Os limites, querido Brasil, não estão determinados a priori, no momento do nascimento, para uma pessoa com deficiência. Os limites não estão na pessoa. Os limites não estão no indivíduo. Os limites são aquelas barreiras que estão estabelecidas no meio. Aquelas barreiras que a sociedade estabelece. E é por isso que nós queremos viver sem limite. Queria dizer que hoje, esse é um momento que vale a pena ser presidente. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um feliz 2012. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri